Estão indo, não é? Às vezes no silêncio do coito Eu fico imaginando nós dois Você é de boquinha aberta E chupando hoje, amanhã e depois Por que você não chupa gostoso? Por que você não engole por mim? Tô me sentindo muito, um pavaca Não sou nem quero ser o seu chulo Chulo Às vezes tem boquinho, cai bem Cai tão bem Eu tenho meu esperma guardado Secreto E só dou é pra você, mas ninguém Porque você não ame primeiro Só custa é a primeira vez E vai de repente até gostar E quando a gente goza É claro que a gente gosta Fala que me mama Só quer da boca pra fora Ou você me mama Ou ela não se adora Yeah, 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 yeah Toca, deixa o bar agora Chupa aqui A ponta Eu tô A ponta A ponta A ponta A ponta Muito bom.